Oi, oi pessoal, tudo bom? Primeiramente, falando do óbvio, sim, cortei, pintei, fiz tudo no cabelo. Falado isso, o vídeo de hoje é como fazer capas para o seu canal no YouTube. A capa do seu canal é muito importante porque é a roupinha do seu canal e você quer que fique bonito. Tem um jeito super fácil de fazer capas lindas. É só você ter paciência que vai ficar maravilhoso, vou ensinar todos os truques. Programa mais fácil pra fazer isso. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva logo e deixe seu like. E vamos aprender como fazer a capa. Bem, primeiro você vai abrir o Google e vai pesquisar capa para o YouTube. Essa pretinha cinza é a melhor. E daí você vai salvar e vai no picmonkey.com, que é o melhor site pra editar qualquer coisa de YouTube, de foto, enfim. E vai abrir a capa que você acabou de salvar. Agora você vai vir aqui nessa borboletinha, vai clicar em Geometric e vai pegar esse retângulozinho. Agora você vai colocar esse retângulo da cor que você quer que seu fundo seja e vai ajustar ele ali para aquele retângulozinho que tinha, que é onde a sua foto vai ficar mesmo. Eu gosto do fundo branco, por isso que eu coloquei. Agora se você tem uma foto sua na capa, é só você abrir uma foto sua ou de quem você quer colocar, aumentar para ficar melhor, clicar em Eraser e ajustar para onde você quer. E daí você vai apagar tudo, menos você. É um pouquinho tedioso, mas dá super certo. O importante é que a sua foto não esteja cortada assim, seus braços e sua cabeça, para não ficar estranho. Eu decidi colocar duas fotos dentro de círculos, então eu só abri a foto novamente, abri um círculo ali no Geometric, botei essa Color 2, que é Color 2, né, que é a cor 2, transparente, e a primeira cor eu coloquei a cor que eu quero. Vou ajustar ali para ficar do jeito que eu quero na minha foto, vou aumentar toda a imagem ali do ladinho, vou clicar na foto, clicar em Eraser, novamente ajustar e começar a apagar ali na extremidade. Eu vou repetir isso para a segunda foto e você pode fazer isso com toda a forma que você quer. Agora se você quer que a sua capa tenha fundo, é só você abrir a foto, que clica no botão direito do seu mouse e fica clicando em Set Backward até você ver tudo, todas as fotos que você já colocou. É legal também mexer no fade para você ver como é que vai ficar no final. Eu decidi ali em um terço da capa colocar esse retângulozinho geométrico rosa. Agora eu vou nesses dois tezinhos e vou escolher a minha fonte. Eu escolhi uma que eu já tinha salvo, mas lá no site mesmo eles têm um acervo de fontes super legais. E daí você escreve o nome do seu canal ou o que você quer escrever, coloca, muda a cor, coloca do jeito que você quiser. E agora eu só estou ajustando essas duas fotos que eu achei que ficaram muito para o meio. Se você quiser colocar também suas redes sociais, eu pesquisei social media icons no Google e tenha certeza que o artista está deixando você usar de graça. e coloquei meu Instagram e meu Twitter. Você pode colocar no lugar que você quiser, desde que respeite os limites da sua capa ali, e escrevi no texto normal, igual eu fiz com o nome do canal, o meu Twitter e o meu Instagram. Depois eu ajustei a cor dos círculos para ficar igual as cores dos ícones das mídias sociais. Agora eu abri um novo retângulo, coloquei em branco e coloquei nessa parte ainda que estava cinza. copiei e coloquei embaixo também. E agora é só salvar e ver como vai ficar no seu canal do YouTube. E foi isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Se sim, não se esqueça de clicar no gostei, comentar aqui embaixo para eu conferir o seu canal no YouTube e ver como ficou a sua capa. E se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. E até a próxima! E até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.